Após um ano de produção, o grupo Metalcore Scar Trama lançou nesta semana o seu segundo single antes do lançamento oficial do EP. Vem conhecer um pouco mais sobre a banda, os próximos singles e a data de lançamento do EP clicando aqui no link. Procurando as principais estréias dos cinemas aqui na cidade, a Folha 2 tem a programação completa disponível no site. Clica aqui no link e confira os horários e sessões mais próximas de você. A nova produção dos estúdios Marvel chegou aos cinemas dando o que falar. Entre elogios e críticas internacionais, o filme Os Eternos estreou nos cinemas com um elenco cheio de representatividade e muito diverso. Para saber mais, clica aqui no link. Buscando a valorização da cultura sertaneja, o Festival Caos e Viola promove oficinas e shows em Londrina. A programação do evento inclui atividades diversas e o evento acontece no dia 18 de novembro. Confira mais informações clicando no link. Não perca as notícias culturais de Londrina e região. Acesse a Folha 2 e fique por dentro de tudo. Até a próxima semana. Tchau!